Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, como foram de final de semana? Tudo bem? Ah, eu da Tia Cris foi ótimo, maravilhoso! Espero que de vocês também! E vamos para mais um dia de aula que seja abençoada a nossa semana! E vamos começar essa semana com muita alegria! Vamos lá! Se ontem foi domingo, hoje é? Hoje é segunda-feira, dia de alegria! Muito bem! Hoje é segunda-feira porque é o segundo dia da semana! A Tia Cris falou começar a semana, na verdade a semana começou ontem, mas é que hoje é o primeiro dia de aula nosso, né? Então, vamos lá! Segunda-feira, segundo dia da semana, esse ontem foi dia 7, hoje é dia 8 do 3 de 2021, 8 de março! E o que será que é comemorado hoje, hein? Isso! Quem falou que é o dia da mulher e acabou de aceitar! Mas, na verdade, é um dia apenas que é comemorado e lembrado o dia da mulher, né? Porém, todos os dias, né? São os dias do dia da mulher, né? Dia da mulher, dia do homem, dia da criança, dia de todos! Não é, pessoal? E para comemorarmos, nós faremos uma aula de arte para o dia da mulher, certo? Depois a tia passa mais informações aí para vocês! Combinado, pessoal? E agora, nós vamos para o quê, turminha? Depois do nosso calendário, vem o quê mesmo? Isso! Quem falou que a chamadinha acabou de aceitar! E a Tia Cris vai preparar aqui um ambiente bem legal para vocês, tá bom? Já voltou! E olha os nossos balões! O que será que tem dentro, turminha? Vamos ver aqui! Tchan, 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 tchan! É a nossa chamadinha! Vamos começar, turminha! Ai, qual será a cor aqui que eu vou querer? Tchan, 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 tchan! Eu acho que eu vou pegar essa da azul! Caiu o nome aqui! De quem será? É do Ezo! Do primeiro ano de Mojiguassu! Um beijo, Ezo! Parte da manhã, do período da manhã! Um beijo! Vamos lá! Tchan, 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 tchan! Deixa eu pegar esse beijo aqui! Oh! Quem será? Tchan, 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 tchan! É a Beatriz! A luna de Jabariúna! Um beijo, Beatriz! Quem será que vai pegar a roda, hein? Ai, ai, ai! Vamos lá! Vamos curar isso aqui! Oh, vermelho! A cor do educar! Olha, a tia pegou da Evangeline! Um beijo, Evangeline! E ela é aluna do colégio lá de Jabariúna! Colégio Ambro de Jabariúna! Vamos lá! Oh! Agora, eu peguei Raíssa! A Raíssa é a nossa aluna do Educar de Mojipassu! Beijo, Raíssa! Vamos ser mais quem mais! Vamos! Olha! Vocês aí gostam de estourar em balões! Ai, a tia Cris gosta! Eu peguei da Sofia! Um beijo, Sofia, linda! Sofia é a nossa aluna do Educar de Mojipassu! No período da manhã! Muito bem! Ai, ai, ai! Cadê o papel? Cadê o papel? Deixa a tia Cris estourar outro aqui! Vamos ver! Oh! Caiu o papelzinho aqui! Ó! Já achei o outro! Vamos ver, ó! E eu tenho aqui da Maria Fernanda! Um beijo, Maria Fernanda! Ela é a nossa aluna daqui do Educar de Mojipassu! Um beijo! E aqui nós temos, que a tia Cris achou outro papel, da Luísa! Luísa, um beijo! E ela é a nossa aluna lá do Colégio Angulo de Javariúna! Beijão! E aí, o último! Oh! Ai, qual é o nome? Que nome que é? Quem será que eu tenho aqui? Começa com V! Alguém aí se lembra de algum nome que começa com V? E é lá de Javariúna, hein? A turminha de Javariúna aí! Vamos lá! É o Vinícius! Quem falou que é Vinícius acabou de aceitar! E acabou os nomes para adivinhar! Um grande beijo para todos os primeiros anos! Que vocês tenham uma ótima semana! Beijo, amores! E vamos para a nossa aula! Tchau!